Scania Streamline. Histórias de rentabilidade. Em 2013, a Bendini fez a aquisição de 5 Streamline. Nos foi vendida uma economia para 4%. Com o treinamento da nossa equipe, do dia a dia, capacitação do motorista, e através do nosso software, a gente chegou até 6% da economia no caminhão. A economia é real. Legenda por Sônia Ruberti